Tente me olhar nos olhos Falar que esqueceu Tantos gestos de carinho Entre você e eu Minta pros amigos Faça tudo pra disfarçar As marcas de uma noite Em claro Que só te fez chorar Mas não minta pra si mesmo Pois o coração não vai te perdoar Na hora em que estiver com o outro Ele vai te torturar Vai chamar por mim Não vai te deixar Nem um pouco à vontade Com o outro em meu lugar Vai chamar por mim Vai te enlouquecer Coração vazio Meu amor Eu sinto a falta de você Tente me olhar nos olhos Falar que esqueceu Tantos gestos de carinho Entre você e eu Minta pros amigos Pai FOZ Faça tudo pra disfarçar Música As marcas de uma noite em claro Que só te fez chorar Mas não minta pra si mesmo Pois o coração não vai te perdoar Na hora em que estiver com o outro, ele vai te torturar Vai chamar por mim, não vai te deixar Nem um pouco à vontade, um outro em meu lugar Vai chamar por mim, vai te enlouquecer Coração vazio, meu amor, eu sinto a pauta de você Vai chamar por mim, não vai te deixar Nem um pouco à vontade, um outro em meu lugar Vai chamar por mim, vai te enlouquecer Coração vazio, meu amor, eu sinto a pauta de você Coração vazio, meu amor, eu sinto a pauta de você Eu sinto a pauta de você Coração vazio, meu amor